Oi, eu não devia ter buznado porque eu tô no... Qual o nome disso? Estacionamento do meu bed. Mas tudo bem. Gente, hoje eu tô aqui com vocês com essa camiseta amassada porque nem passa a camiseta eu passo pra fazer o vídeo, né? Olha que legal, você tá estuda arrasa em vez de NASA. Arrasa, viado! O vídeo de hoje é sobre o tema que pediram lá no Instagram. Planos pro futuro. Bom, os meus planos pro futuro, eles estão em fase de teste, tipo isso. Por quê? Porque eu já falei aqui no vídeo que eu sou formada em moda, né? Modelagem lá em São Paulo, fiz faculdade, me formei. Ah, lindo, maravilhoso. Só que, depois que eu conheci o Beatbox, aí aconteceu muitas coisas, sabe? Tipo assim, do nada. Me chamaram pra fazer comercial da Avon, depois me chamaram pra fazer um negócio no Faustão, já chamaram a Eliana também, eu acabei não indo, falo do Faustão, mas tudo bem. É, também pra dar palestra no TED, vi realizou um vídeo lá no Reddit, que é uma rede lá dos Estados Unidos. Muitas coisas que eu falei assim, what the fuck? Porque tipo, eu aqui, a menina do interior, aqui de Campinas, né? E aí foi quando eu falei pros meus pais, ah, acho que eu queria investir um pouco nisso, né? Aí eles falam assim, então, tudo bem aí, minha filha. Só que assim, eles falaram, você pode se dedicar nisso, só que se tudo der errado, em um ano, dois, você vê que isso não vai virar, na verdade, você tem que voltar a trabalhar com moda. E eu falei, tá bom, é nóis. Então, pelo menos se as coisas na música não for acontecer assim, porque não é pra acontecer, eu vou voltar a trabalhar com moda, que eu gosto bastante também. E é isso, aí vai ficar como hobby. Mas, o que eu gostaria que acontecesse, é que eu queria trabalhar muito com beatbox. E eu estou, tá dando certo, tipo assim, o que eu queria mesmo, na verdade, é muito importante essa parte. Tipo assim, eu já testei muita coisa no beatbox, muitas atividades. E uma coisa que eu percebi que eu não, eu gosto muito, e foi por isso que eu fui fazer a primeira aula de beatbox na vida, era pra fazer vídeos no YouTube com cover e com outras pessoas que tocassem música e eu fazer beatbox pra elas. Então, o meu sonho mesmo, tipo, o que eu queria ser youtuber, ter um canal de música no YouTube. E aí eu estou trabalhando pra isso começar a acontecer. E aí, só que no meio disso, eu comecei a participar de batalha e vi que tem um cenário de beatbox, mundial e tudo mais. E eu comecei a me envolver bastante com isso. Só que o que eu mais tenho percebido hoje em dia é que eu não faço com tanto prazer quanto eu faço músicas para o YouTube, sabe? Tipo assim, eu acho que eu não quero ser uma beatboxer que, nossa, eu nunca tive o sonho de, tipo, nossa, eu quero participar do mundial de beatbox e eu vou participar do Swiss Beatbox e ganhar muitas batalhas, porque eu adoro isso, porque como eu tô nesse meio, eu amo, amo batalhar. Eu gostaria, óbvio que eu gostaria de estar lá nas suas beatbox, de participar do mundial, quem quer, tá ligado? Só que a coisa que eu mais tenho amor de fazer no mundo é, tipo, tocar violão e ficar fazendo a batida, cantando, sabe? É isso que eu quero da minha vida. Esses são os meus planos pro futuro. Tipo assim, eu gostaria de fazer shows com beatbox, participar de músicas que tocam na rádio com beatbox, sabe? Fazer música popular brasileira. Brasileira, tipo, meu foco é Brasil. Tipo assim, eu quase nunca comento sobre beatboxer estrangeiro. É, eu sempre fico falando bastante daqui porque BR, tipo, eu canto música BR, eu nem sei falar inglês direito. E é meu foco total. Então, meu sonho mesmo agora é me tornar, tipo, uma youtuber de beatbox. Tipo, uma blogueirinha, uma blogueirinha, só que com o intuito, não só ser rica e viajar, tipo, que seja influencer, só que faça música, sabe? É isso que eu gostaria. E o que vem sobre mundial de beatbox, torneio, batalha, é um plus que eu adoro fazer, mas não é minha meta, tipo. Meu, eu cada vez vejo mais que o meu interesse é em estudar mais técnica pra colocar em música, sabe? Eu adoro aqueles vídeos que tem um milhão de pessoas, um milhão de carols, cada uma fazendo um dum, 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 e aí forma uma música. Tipo, é isso que eu quero. E, inclusive, uma coisa legal que aconteceu, que pouquíssimas pessoas sabem. E eu vou contar porque não vai acontecer mais, então tudo bem. Eu fui chamada esse ano para fazer um show no Lollapalooza. Lollapalooza, velho. Tipo, eu fiquei chocadíssima. E era um show de 20 minutos, assim, mas isso é bastante lá no Lollapalooza. E aí, no palco do Red Bull, que ia ser um palco voltado pra rap, e aí um cara entrou em contato comigo que achou que eu tinha tudo a ver, que eu ia lá fazer um show e tal. Só que aí deu tudo errado e que acabou sendo cancelado o Lollapalooza e tudo mais. E não rolou, só que, tipo, só por esse convite, velho, eu fiquei tipo, cara, como as coisas estão dando certo, sabe? Então, é isso, tipo, esses são meus planos pro futuro, é ver o que eu posso fazer através disso, ganhar dinheiro. Sendo uma influencer, uma blogueira, não sei, que faça beatbox, tipo, tem o Toltoon, ixi, não sei pronunciar o nome dele, mas tá escrito aqui. É que ele, tipo, por exemplo, o B, a marca B, você vai lá e patrocina ele, dá o dinheiro, ele faz um vídeo brincando com o som do B. E aí ele faz uma música, tipo, isso é uma propaganda, e ele ganha dinheiro com isso, tipo, é muito relacionado ao mundo da moda, que eu lidava bastante com blogueiras que a gente pagava pra fazer propaganda, sabe? Então, eu queria fazer isso, só que com música. Não sei se deu pra entender, mas os meus próximos planos e passos é fazer cada vez mais vídeos pro YouTube, e conhecer cada vez mais artistas do YouTube também, e cantores em geral, que eu possa fazer participações. E até shows meus, com músicas e tudo mais. É isso. Bom, eu acho que eu falei demais nesse, espero que tenha dado para entender, porque eu falo no freestyle aqui, entendeu? Nesse vídeo aqui, no vlog que eu faço, eu assento aqui e vou conversando. Então, é isso. Então é isso, gente. Beijo pra você, está o sol na minha cara. É, comenta aqui o que você achou, ideias também, de coisas que você gostaria que eu fizesse, assim, com beatbox, sabe? Eu gostaria de levar o beatbox pra várias coisas, sabe? Eu tenho vontade de fazer também, tipo, HQ, sabe? Tipo, animação com beatbox, tipo, tipo, a super cabins. Mas, sabe, não sei, uns negócios... Eu tô começando a planejar muitas coisas pra ir testando e ver qual vai ser a forma melhor pra eu trabalhar com isso. Porque eu adoro. Tá bom? Então, um beijo pra vocês. Tchau. Se inscreve no canal. Meu, se inscreve no canal e comenta o que você achou. Dá like. Porque isso pra você... Eu sei que dá preguiça, porque... Dá preguiça mesmo você fazer login, tipo, ter que fazer essas coisas. Mas, pra mim, significa tanto. Tanto. Eu queria dar uma paçoca pra cada inscrito. Mas, eu não tenho dinheiro pra isso. Então, é isso, gente. Beijo. Beijo.